Boa tarde, Mário. Tudo bem? Boa tarde. Me conta um pouco aí, então, de como nasceu esse texto, Tudo Que Dói, o que você quis dizer com ele. Você já me disse que escreveu esse texto pensando no Nelson Pérez, como protagonista. Me conta um pouco da história desse teu texto aí. Eu tenho essa ideia de escrever esse texto já há um tempo, já assim, por uns três anos eu estou com essa ideia na cabeça. Mas eu estava muito atarefado aí dirigindo outras peças de outros autores e tal, e acabei deixando o texto repousando lá no computador. E agora, assim, pintou oportunidade, assim, aí eu acabei detonando o texto inteiro, escrevi todo o texto e consegui montar com a rapaziada. Foi legal para caramba ter feito, mas eu estou pensando nele há uns três anos, assim. Essa ideia do pai que se isola e tal, tira ele da cabeça, assim. Isso que eu ia te perguntar, e essa questão do pai e do reencontro com a filha, seria a ideia básica do texto. É, a força motriz da peça é essa. Mas é uma peça que fala de perdão, basicamente é isso, cara. Lógico, você pode acabar, do mapa da peça, ficar procurando vários estados diferentes ali. Mas, na verdade, o principal para mim é o perdão, é o tema principal da peça, assim. Como você perdoa algo tão pesado, tão forte, as pessoas, se você tem dificuldade de perdoar. É verdade. E você acaba tocando em textos, em temas que estão na moda hoje em dia, de uma forma muito legal, que é a violência contra a mulher, essa fuga das relações afetivas. Você já estava pensando nisso, quando você pensa na história do pai que se afasta da filha? Tem a ver essa questão da violência feminina, tudo? É, mas não tinha, porque eu estava em voga, assim. Há três anos eu estou pensando nisso, assim, como eu falei. Então, já pensava nisso, claro, que o personagem tinha que ter um motivo para ter se isolado. O motivo dele é que ele espancava a mulher dele, que é a mãe dessa menina. E que ele é impedido de ver, né? Que é impedido de ver por causa disso, porque ele espancava a esposa. Então, isso estava na minha cabeça há muito tempo, essa ideia de fazer, de trabalhar com esse personagem, que seria muito delicado, assim, trabalhar sobre isso. Quando começou a ter muito essa... Esse tema fica muito em voga da violência contra a mulher, assim... Então, ficou um pouco mais, assim, caramba, ficou mais difícil escrever a respeito. Como se fosse, assim, porra, as pessoas não vão gostar desse tema, sabe? Tipo assim, mas eu falei assim, ah, quer saber? Estou andando. Eu estou pensando, eu vou fugir do tema porque as pessoas vão achar que eu estou... Mas eu caguei, entendeu? Eu escrevo assim, acabou, né? Então, o importante é você tratar o tema com verdade, com delicadeza, que o tema merece, assim, sabe? Não cair no clichê. Porque é muito fácil cair no clichê do tema da violência doméstica, né? Você condena a pessoa, o cara que espancou, entendeu? É, canoniza a pessoa que foi espancada e tudo certo. Vamos... Eu acho que tem que olhar os dois lados, né, cara? Eu tive uma infância difícil com um pai que me batia na minha mãe, entendeu? E assim, você perdoa o seu pai? Eu falei, evidentemente que eu perdoei, sabe? Não porque eu acho que o que ele fez era certo, não porque eu acho que o que ele fez é justificável, entendeu? Eu só perdoei porque ele é humano, porra. E vai entendendo um pouco as motivações de cada um, né? Eu acho que você é um dramaturgo, você escreve sobre pessoas, sobre... Entendeu? Aí, é muito difícil, porque eu estava até... Quando eu fiz o filme O Borrasca, a gente apresentou o filme agora lá no Festival do Cinema de Londrina, uma jornalista de Londrina falou assim, o que eu achei bonito, você trata o tema da infidelidade feminina, porque, no caso, a mulher traiu o cara, de uma maneira tão delicada e tão sem julgamento, que é isso que deixa o filme mais prazeroso de ver, porque seria muito fácil cair na condenação, na violência, a mulher me traiu, etc., essa bobagem toda que tem. Então, eu acho que o tema da violência contra a mulher nu, tudo que dói, é importante falar desse tema, eu tento tratar ele como a delicadeza possível, sem fugir do assunto e sem... Mas também não estou condenando ninguém, na verdade. Eu estou tentando entender os personagens, né? Eu acho muito mais... E a peça fala, basicamente, de perdão. Como perdoar algo tão grave, assim, né? E a garota, quando chega lá, filha, ela não vem com o intuito de julgar o pai. Ela quer conhecer o pai, quer saber qual é a dele, né? É. Ela até tem a frase que ela fala, eu não vim aqui conceder perdão, eu vim saber se os seus demônios já estão na área de segurança. Então, acho que é basicamente isso. E isso é bonito, sabe? Essa frase é muito bonita, que tem muita gente que passa a vida com os demônios soltos, né? Não... Faz a questão. É. As pessoas alimentam os demônios todos os dias, tipo assim, sabe? Então, vamos aí, você tem que odiar, ficar com raiva, sabe? Mas você me pergunta, você tem bronca de alguém? Aí eu falo, brother, eu sempre fui um cara muito nervoso, assim, muito encanqueiro, arrumei muita briga na minha vida inteira, sabe? Mas eu não tenho bronca de ninguém na minha vida, eu sou muito tranquilo, assim, sabe? Nem dos caras que deram um tiro em mim, sabe? Eu falo, não tenho, bicho, eu não consigo pensar, assim, pô, eu quero que eles se ferrem na vida, sabe? Porque eles fizeram isso comigo. Eu falo, é, isso é bobagem, isso só faz mal para você. É verdade, é, esse tipo de... E aí, assim, sempre foi um tema do perdão, um tema que sempre me ficou na minha cabeça. Desde que me perguntavam se eu não tinha bronca do meu pai, etc., sabe? Eu falei, porra, não, caramba. Né? Já que você tocou nesse assunto há oito anos, né? Em dezembro de 2009, você levou quatro tiros, né? Três. Três tiros, né? É. Num bar da Praça Rúsa. O quarto cara errou. Ficou um mês hospitalizado e continua aqui para contar a história para nós, felizmente. O que que isso mudou, não na vida do homem, mas na vida do criador, na vida do dramaturgo? Você ficou diferente como artista depois disso? Não, cara, eu acho que eu não mudei nada. Cara, assim, teve uma fase que eu achei que ia mudar. Que foi imediatamente, logo depois do acidente? É, eu falei, assim, vou tentar ver o mundo de outra forma, que o mundo é assim, o mundo não é como eu imaginava que era, etc. Eu acho que eu estava me enganando, estava me iludindo, na verdade, sabe? Eu acho que eu já sabia exatamente como é que eram as coisas. Eu acho que aconteceu uma fatalidade na minha vida e que não tem que mudar nada na minha vida por causa disso, sabe? Nem, por exemplo, parar de beber, por exemplo, sabe? Eu falei assim, ah, vou parar de tomar o uísque. É engraçado que eu falei. É, eu falei, puta, eu prometi que eu ia parar de tomar o uísque, ficar só tomando cerveja quando eu ficava. Aí eu peguei, eu tinha lá umas 10 garrafas de uísque em minha casa, aí eu dei de presente para todos os meus amigos, né? Falei, não quero mais isso. Bobagem, né? Porque depois de um mês eu estava ligando para eles, deve ter aquela garrafa aqui, vamos junto, né? Devolve aí, pô. É, porque não, porque eu não mudei absolutamente nada na minha vida, assim. Sabe, acho que, como eu falei assim, acho que hoje em bar eu não sento com a cadeira de costas, né, para a porta. Ficar mais alerta, né? É, ficar mais alerta, é só isso. Mas uma coisa que me chamou muita atenção no Tudo Que Dói é essa personagem da filha. E nos últimos anos você também está muito mais presente, ou melhor, a Isabela, a sua filha, está muito mais presente na sua vida, né? A Isabela, de certa forma, assumiu um pouco um cargo de produtora lá no Teatro do Sumitário de Automóveis, toca o bar, cuida. Esse texto tem alguma coisa para dizer para a Isabela ou é só uma coincidência? Eu acho que sempre tem, sabe? Sempre tem, eu sempre estou falando, escrevendo o texto que tem a ver com a minha filha, tem a ver com os meus amigos, tem a ver com as minhas ex-mulheres, entendeu? Eu acho que tem a ver com tudo, sabe? Não tem como fugir desses assuntos que estão na minha cabeça, assim, vão entrando no subtexto, nas entrelinhas. Não é uma mensagem direta para a Isabela, não, de maneira nenhuma. O texto, eu acho que eu estou falando de todas as filhas do mundo, assim, procurando, pelo menos, né? Estou sendo bem peticioso de achar que estou falando para todas as filhas do mundo, né? Mas não é diretamente para ela, não. Mas eu acho que serve para ela também. Mas é bacana ver ela tocando o teu barco lá junto hoje, né? Claro, eu acho ótimo. Acho que é bacana para caramba ela estar trabalhando lá. E quando ela faz algo bacana, um projeto legal que dá certo, ela fica feliz. E isso que é importante, né? Eu gosto muito. Tem outra coisa também. Você sempre foi tido como um dramaturgo que escreve para caramba, que... Você tem mais de 50 peças, mais ou menos. Mais. O teu ritmo hoje com a idade diminuiu? Você está mais exigente ou não? Você continua lá no teclado a mil e depois você penera e vê o que joga fora ou não? Eu continuo escrevendo muito, assim, sabe? Mas é que eu não escrevo só para teatro, né? Eu escrevo, porra, escrevo contos, escrevo romances, escrevo poesia. Eu sempre disse que não era apenas um dramaturgo. Eu sou escritor, principalmente, né? E também escrevo para teatro. Só que, apesar de também escrever para teatro, sou com certeza um dramaturgo que mais tem peças. Até mais que Nelson Rodrigues, etc. Nelson, ele só 17. Ele é fácil bater, né? Então, eu escrevi muito, né? Eu tenho um repertório grande de peças. Mas... E todas foram montadas. É, eu escrevo para montar. Eu nunca escrevo para deixar na gaveta, assim. Então, como eu falei, eu tenho muitas peças esboçadas no computador, diálogos, etc. Que eu espero no momento certo, sento lá e acabo de escrever. Mas é que eu escrevo rápido, porque eu penso o tempo todo na peça, sabe? Então, quando eu vou para o computador, eu vou com a cabeça já... Já está pronta. É, é. Por isso que eu escrevo rápido. Porque eu penso o tempo inteiro, cara, no que eu estou escrevendo, assim. Ou seja, eu estou no bar, bebendo com meus amigos, e eu estou tendo ideia para uma peça, para um poema, para uma letra de música. Vou lançar um livro de poesia agora, final do ano, já. Quer dizer, então, eu estou o tempo todo pensando no que eu sou um escritor, assim, 24 horas por dia, assim, sabe? Eu vou assistir um filme e eu estou pensando... Aquele filme me dá ideias para uma peça ou para um poema, assim. Então, na verdade, é por isso que eu escrevo tanto, assim. Todo mundo se queixa o tempo todo daquele papo que é difícil fazer teatro, que é difícil manter um teatro e tal. E você vai meio contra a maré. Você mantém lá o seu teatro, o Teatro Bar, Semitário de Automóveis. Você, lá, tem atividade de segunda a segunda, né? Tem espetáculo em cartaz sempre. E várias peças é assim, mas nessa, especificamente, você tem um elenco de sete atores com ingresso a R$ 20,00. Como é que se faz uma peça com sete atores cobrando R$ 20,00 de ingresso? Mas essa tem o prêmio Zé Renato, né? Foi o único prêmio que a gente pegou em cinco anos, assim. A gente pegou um fomento lá em 2012, né? E agora acho que a gente conseguiu pegar esse Zé Renato depois de quatro, cinco, um hiato, assim, pela primeira vez. Então, essa peça, em especial, é tranquila, né? Mas e as outras? Não, como das outras, é tudo. Estação do Inferno, assim. A gente mantém lá porque a gente, porra... A gente tem um bar, né? Que a gente trabalha muito nesse bar, assim. E o bar sustenta o teatro. Sustenta mesmo. Sustenta numas, assim, sabe? Todo mês a gente é aquela coisa, puta, na ponta da régua, assim, para pagar o aluguel, pagar as despesas, etc. A gente nunca ganhou um centavo, assim, para a gente lá no teatro. Nesse tempo todo que a gente teve o teatro. Mas a gente também não está com dívida. Isso já é importante. Então, para mim, assim, não ter dívida já é uma vitória muito grande, assim. Porque as peças mesmas, como a gente não tem patrocínio de lugar nenhum, no caso do Tudo Que Dói, ainda teve um patrocínio, teve um prêmio. A gente pôde pagar os atores, pagar os técnicos, pagar os cenógrafos, etc. No caso das outras peças, a gente divide a bilheteria, né? E divide por igual a bilheteria. Todo mundo ganha igual. Então, isso quer dizer que a... da bilheteria não vai nada para o teatro. Então, a gente não sustenta o teatro com a bilheteria do teatro. A gente tem que sustentar com o bar. E trabalhando com o amigo fica tudo mais fácil mesmo. É, os amigos sabem que é assim. Também sabem que você não está ganhando nada em cima deles. É diferente quando você faz um trabalho e, de repente, tem um produtor que está ganhando a puta grande e os atores não estão ganhando nada, sabe? Então, é muito transparente lá, sabe? Se quiser, acabou a peça. Você olha lá o bordeiro e está lá, à disposição de todo mundo para olhar. E todo mundo sabe quanto que vai ganhar. Não tem essa coisa. Então, na verdade, essa transparência toda, os atores confiam, porque sabem que a gente... Porque eu não estou ganhando nada em cima deles, nem o produto. Nem a minha filha, nem ninguém ali. E como a gente já falou antes, diretor é tudo mais ou menos louco, né? Dirigir os amigos é tranquilo ou tem uma dor de vez em quando ali também? Na verdade, assim, eu só chamo pessoas... Eu tenho a minha prerrogativa para eu dirigir os atores, para eu chamar atores para trabalhar comigo, que não sejam chatos. Eu percebo quando o ator é chato, sabe? Depois de 30 anos fazendo isso, 30 e tantos anos, às vezes as pessoas me ligam e falam assim, como é que eu faço para fazer teste com vocês? Eu falo, não tem teste aqui. Meu, vem aí, bebe uma cerveja com a gente, assiste umas peças nossas, fica amigo, sabe? Aí, quando eu sentir que tem um personagem que tem a ver com você, eu vou te chamar, né? Aí eu percebo se a pessoa não é chata, em primeiro lugar. Se a pessoa é chata, bicho, você vai falar assim, puta, eu não vou aguentar, não deixa ela ir, sabe? Vai ficar insistindo lá, ligando. É, deixa eu insistir, está tudo certo. Não vou tratar mal, mas também não vou chamar. Deixa em banho-maria, sabe? Está tudo certo. Mas porque... Mas eu gosto das pessoas que são... Que contribuem, né? Da maneira prazerosa, divertida, sabe? Sabe se divertir. Acho que o camarim tem que ser divertido, sabe? Não tem que ter esse joguinho de, eu quero ser melhor que você, quero passar... Tem muito isso em grandes produções, que não é o nosso caso, obviamente, que um ator querer passar a perna no outro pra poder ficar com invejinha, eu tenho que me dar bem, a crítica tem que elogiar a mim, não aos outros, não vou ter, sabe, esse tipo de bobagem. E ali no cemitério não tem isso, porque a gente não alimenta esse tipo de competição, sabe? Eu faço questão de, se eu sentir que um ator começa a fazer isso, eu falo, brother, com você eu não trabalho mais, porque eu não preciso disso, sabe? Tá certo. Esse tipo de veneno dentro do elenco... É, porque isso vai minando tudo, né? É, vai minando tudo, tudo que a gente tá fazendo, que a gente acredita, que é um teatro de brodagem, assim, a gente tá ganhando tão pouco, ali ainda vai ter essa competiçãozinha, essa coisa chata, eu quero que os atores vão lá com prazer, vão lá fazer uma peça hoje em noite, talvez não ganhe nada de grana, mas vou me divertir. Pelo menos isso, pô, sabe? É, vocês conseguem mesmo isso. Já que eu errei o número lá da Frecaneca, né? Então me ajuda agora no nome do elenco. Vou lançar o nome da galera toda aí pra não me trabalhar. O elenco tá com o Nelson Pérez, que é o meu parceiro de muitos anos, trabalha comigo há muito tempo. Desde 2002 ele trabalha comigo, fez trocentas peças comigo. Renata Becker, que é uma atriz brilhante, que começou a trabalhar comigo há pouco tempo, que eu... Que faz o papel da filha, né? Faz o papel da filha, eu dirigi ela na outra peça, chamando Morte Entre Amigos, já fazia muito bem. Luciana Caruso, que é um... Que é uma atriz, que é a minha substituta principal, assim, né? Sempre que eu preciso de alguém pra substituir, eu chamo a Luciana. E ela dá um jeito, ela até brinca comigo, se eu só me chamo, eu posso substituir e tal. Mas ela é ótima. E tem a Débora Stair, também, que é uma atriz muito bacana, que já trabalha comigo há um tempão. A Liz Reis, que reveza com ela, né? O Cacaraca é meu sócio, também, pô, tu fez Killer Joe, fez Oeste, todas as peças, as últimas peças que eu fiz. Levou tiro com você também. Levou tiro comigo, meu amigo, meu sócio. E... E também começou a fazer teatro comigo, ele não era ator, era só a deça plástica, né? Depois a gente resolveu, eu queria fazer teatro. O Batata, que é outro cara que começou a fazer teatro comigo também, que também chegou no teatro e ficava filmando nossas peças, etc. Ele falou assim, é, Maria, eu queria ser ator. Falei, vamos fazer, né? Você quer ser? Vamos ver se eu aumentar. E o cara, pô, tá fazendo bem pra caralho. É um puta ator, assim. Acho que eu não esqueci ninguém, esqueci o teu. O Amaral. O Amaral. Puta. Grande Marcos Amaral, que a gente chama ele de Arroba, que é uma figura ímpar, assim, genial. E eu sempre adoro trabalhar com ele. Ele é a alegria do camarim, assim, sabe? A gente conta de piada o tempo todo no camarim, bicho, e as pessoas adoram ele. O Arroba é fantástico. Então, vamos lembrar o serviço aqui de novo. Tudo que dói, texto e direção do Mário Bortolotto, em cartaz no Teatro Cemitério de Automóveis, Rua Frey Caneca, 384, na Bela Vista, ali pertinho, na altura da Paim, sexta e sábado, 21 horas, domingo, 20 horas, ingresso a 20 reais, até 17 de dezembro. 10 a meia ainda. 10 a meia. Geralmente paga o meia, todo mundo. Talvez ano que vem tem mais, mas isso vai ser decidido depois. Até dia 17 de dezembro, com certeza. Está garantido. É, depois vão tentar fazer um pouco mais ano que vem. Isso aí. Então tá, Mário, obrigado pela sua presença aqui. Na quarta que vem, a gente volta com mais um Papo de Teatro, aqui no Instituto da Verga São Paulo. Valeu, boa noite. Tchau.